Bom, vamos falar agora como que você consegue acesso aos arquivos de carga disponibilizados pela NEO. Então aqui no menu novamente, canto superior esquerdo, a gente tem o menu observatório e eu tenho o link modelo de arquivos de carga. Aqui nessa página, você tem acesso às versões mais atualizadas da documentação disponibilizada pela SPR. No caso aqui eu tenho um manual e também um modelo da planilha de medição e verificação. Você pode baixar através desse link. Aqui você tem garantias que você está utilizando a documentação mais recente, ou seja, o documento mais atualizado para preencher a documentação e fazer o envio posterior. Então aqui eu tenho um comentário aqui.